O Estado continua mantendo seu financiamento? Claro. Qual que é o instrumento de vinculação, contrato ou distinção, o cara trabalhou, cumpriu a meta e recebeu o orçamento? Bacana? Tá. Mas olha só, gente. Vamos supor o seguinte, gente. Gente, é administração pública, gente. A gente adora, ama, a gente adora o que faz. Vamos colocar o seguinte cenário, antes de ler esse troço aqui. Papo reto com vocês. Presta atenção em mim. Vamos supor que o terceiro setor, que é o maior setor de Estado hoje, não haja nepotismo, não haja corrupção, desperdício, seja altamente eficiente. Pergunto pra vocês, nessas condições, o Estado é possível atender 100% das demandas do terceiro setor do Brasil? Sim ou não? Não. Gente, o Estado não, mesmo nessas condições de altíssima eficiência, sem práticas patrimonialistas, o Estado ainda não consegue, gente. Não consegue manter esse serviço. Não consegue. Então, o que ele quer? Ele quer, olha só, ele quer que a sociedade, a sociedade deverá financiar uma parte menor, mais significativa dos custos dos serviços prestados. Bacana? Ou seja, quem quer receber o serviço, quem pode pagar, paga. Dois exemplos pra vocês. Nesse mesmo hospital, eu voltei lá, depois só pegar os resultados, não foi? Gente, eu tenho um problema de vista. Aí lá é o hospital de referência. Lá da tia, lá do pudim. Cara, fui lá. Cheguei lá. Eu falei do meu problema? Não, a gente faz o procedimento aqui e tal. Aí, quando eu voltei, já tinha agendado. E quando eu agendei, gente, eu fiz o serviço, passei por uma triagem assistente social e tal, né? Moral da história, gente, fui atendido, resolveu o meu problema. E eu paguei quinhentos e poucos reais. Gente, eu paguei com orgulho, porque resolveu o meu problema, porque eu tinha condições de quê? Eu tinha condições de pagar. Se eu não tivesse condições de pagar, não pagaria? Nada. Mas, gente, quem tem condições de pagar e recebe um serviço que satisfaz a sua necessidade, você paga sem dó. Outra situação, cara. Pensa comigo. O cara, uma família, qualquer aí, tem uma renda familiar de 50 mil reais por mês. Gente, declarada no imposto de renda. Declarada. 50 pau. Grana por mês, né? Por ano não, gente. Pegou o filhinho do coração, pôs em escola particular, fez cursinho, o guri estudou, teve mérito, não sei o quê, passou para a medicina. Não sei como é que é. A medicina na universidade particular deve ser 5 mil, 6 mil reais por mês, não sei. Na pública custa quanto? Zero. Você acha justo, gente, que esse aluno que tem uma renda familiar de 50 pau por mês, pagar 300 reais de contribuição, de tarifa, de taxa, não sei o nome, para a faculdade, esse dinheiro não é para pagar o professor. É para quê? Para comprar uma televisão, um notebook, comprar um aparelho, ou seja, dar condições de manutenção. Isso que é o propósito. Professor, mas o cara já paga imposto de renda, eu sei disso, gente, mas e a função social do Estado e distribuir renda? Mas se o cara for pobre, não tem uns 300 reais, não paga nada, gente. O que é isso? Ele quer que... Mais de 300, não. 300 está ótimo. Por quê? Porque ele quer só, não quer lucro. Ele quer só que quem possa pagar os custos dos serviços recebidos, que pague. Agora, quem não pode, não tem condições. Por quê? Porque o Estado não tem condições de arcar com essa despesa. Não tem, gente. Não tem. Eu já fiz estudos econômicos em relação a isso, finanças públicas, e tem essa concepção. É claro, se eliminar a corrupção, patrimonialismo, aumentar a eficiência, você vai atender mais pessoas, mas ainda vão ficar excluídos. Porque é muita gente no Brasil que precisa de muitos recursos. Então, isso é fazer, de certa forma, o que que é? É o instrumento de democracia. Pronto. Oce, professor, eu não aguento mais a quarta aula, a quarta, o quarto setor. Exatamente. Agora, nós vamos falar do quarto setor. Que é o setor de produção de bens de serviços para o mercado. Gente, esse aqui é o setor, gente, onde é permitido o lucro. Professor, quais são, tem que estar nesse setor aqui? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, são empresas? Sim, então, são sociedades de economia mista. É quem? Sociedade de economia mista. E as empresas públicas são voltadas para o lucro, tá? então você já sabe quais são esses serviços. O Estado tem esse serviço aqui? Tem, tem esse serviço. Não tem? Tem. E essas entidades aqui tem que ser geridas pelo lucro, não é isso? Pelo lucro. Gente, antes do plano diretor, antes do plano diretor, o Estado era, olha só, olha só, desse tamanho. Antes do plano diretor, nucleinho, olha o leite ninho com canela, não queimando, tem que ser meio morninho, meio queimando é ruim, viu? Você tem as atividades exclusivas, opa, aqui é E, professor, não é isso? Aqui você tem os serviços não exclusivos. Olha, coloca certo, professor, S, N, E, como cai em prova. E tudo isso aqui, gente, era o setor de produção. Aqui eram as empresas. As empresas que eu telefoniei, as empresas de energia elétrica, o aparelho era gigantesco. Gente, pergunto para vocês, em 95, essas empresas davam lucro ou davam prejuízo? Manda, manda para a minha resposta. Sério, vencendo paixões, infelizmente, prejuízo. Ou se dava um lucro, menos do que a, deveria dar. Gente, aí eu pergunto para você, meu, por que que essas empresas, por que que essas empresas davam prejuízo? Primeira opção, o negócio dela, de operação, era ruim? É ruim? Não, é ótimo, monopólio, telefone, todo mundo queria ter telefone, meu, energia elétrica, todo mundo consome, mano, não é isso? Então o negócio é maravilhoso. Professor, se o negócio é maravilhoso, significa que elas eram tão mal administradas? Bingo, acertou. Então a má administração desse setor, gerava o que? Prejuízo. Gente, você já viu empresa pública falir? Gente, empresa pública, sociedade de economia, mim, está sujeita a lei de falências? Não. Gente, quando a empresa aqui dá prejuízo, gente, sai dinheiro daqui, manda para cá, você precariza mais ainda o que? O serviço está errado. Gente, se ela é mal administrada, por que? Agora você tem que raciocinar, você tem que ser frio, pensar certinho. Gente, primeiro, gente, aqui nós estamos de 95 crianças. É isso? Em 1988, veio a tal da Constituição, foi de 88, ela foi burocrática. Então ela estendeu, gente, o rigor burocrático, né, da administração direta, para as empresas, ingestou as empresas. Ou seja, ingestando as empresas para cumprir a burocracia, ela já não consegue atender com eficiência seus clientes, que é o mercado. Segundo motivo, então, primeiro, fator burocrático. você pode observar, gente, ó, lá, ó, leia o artigo 173, em especial, 173 da Constituição Federal. Gente, você vai perceber que ele foi, ele foi reescrito pela emenda constitucional 19, ele foi reescrito. Por quê? Porque ele foi reescrito para dar o quê? Maior autonomia dessas empresas. Outro fator, essas empresas, gente, nem sempre eram administradas por pessoas que tinham perfil, ou seja, práticas patrimonialistas. Por isso que gerava o quê? A má administração. Má administração em empresas significa ineficiência, significa ineficiência, significa prejuízo. Pronto. Qual foi o remédio do plano diretor? Aqui, cortou aqui, eliminou esse cara através da privatização. Privatizou esse sujeito. Então, o setor de produção ficou enxuto, gente, ó. Diminuiu o tamanho do estado? Claro, porque isso aqui passou a ficar o quê? Pontilhado. Tá? Pontilhado. Bacana? Pronto. Então, privatização é o remédio do quarto setor, das empresas. As empresas que permaneceram aqui, gente, tem que dar lucro. Tá certo? Tem que dar lucro. Vou dar um exemplo pra vocês do Banco do Brasil, cara. Papo reto. Nessa época, eu era escriturário do Banco do Brasil lá. Trabalhava num município chamado Vila Bela da Santíssima Trindade, do lado da Bolívia. é verdade. Gente, olha só. Chegou lá, tô, quero fazer um cenário pra vocês, é Fernando Henrique Cardoso, Armínio Fraga, presidente do Banco Central, ex-presidente do Banco Central, Pedro Parente, do MPOG, e Pedro Malan, da Fazenda. Gente, ali era a concentração do Nuclinho ou não era a concentração do Nuclinho? Pô, pessoal, ali era o Nuclinho, né? Chamaram, mandaram chamar lá o presidente do BB. Olha como é que pensa a cabeça de Nuclinho, gente. Banco do Brasil. Falou assim, cara, vou privatizar o banco, meu. Vou privatizar o banco. Gente, pra privatizar o banco é fácil, porque o banco é uma sociedade de economia mista, pouca desregulamentação, tem que ter só um pregão especial na Bolsa de Valores com a publicação digital 30 dias antes. Garanto pra você, gente, em um minuto de pregão aberto de leilão vende o BB nas ações. Não vende? Entra no mercado vendido. Vai sair vendido. Chamou o cara lá, cara, vou vender você, bicho. Ele vai falar se senhor ou ele vai contrapor? Ele vai contrapor, claro. Quem quer sair das asas do governo? Ninguém. Meu, tudo bem, mas por que que você não quer? Aí ele falou lá, tem milhares de municípios que só tem agência do Banco do Brasil, o único que faz operação financeira. Esse é o problema, esse é o motivo, está resolvido, tem caixa, tem lotérica, a lotérica faz o serviço, mas o pagamento do cheque, não tem problema, o município é pequeno, uma vez por semana vai um caixa ad hoc lá, faz os pagamentos dos cheques e resolve o problema. Pô, não, ainda é isso. Aí o cara mandou, meu, por que que você vai vender uma empresa que está dando lucro? Opa, aí o Nuclinho, como assim? Aí ele falou o seguinte, faço uma proposta para você, cara, o Nuclinho falou para o bebê, tudo bem, cara, eu quero 25% de lucro, de dividendos, do meu dinheiro que é aplicado do bebê de lucro por ano. Se você não me der meus 25%, eu vendo a você, fez um contrato de gestão. Desse dia em diante, o Banco do Brasil passou a entregar os 25% do governo. Gente, outra coisa, o bebê é uma saudade de economia mista, segundo o artigo em 73, ele tem privilégios tributários, não, então ele tem que pagar imposto de renda, não tem que pagar imposto de renda, qual que é a líquida de imposto de renda? 25%. De imposto, então o cara acaba ganhando o que? 50%, cara, ô sócio bom esse, hein? Pronto. Então, eu vou dar uma boa explicação para vocês. Petrobras, gente, por que que não venderam a Petrobras, gente? Então, olha só, essa empresa manteve no aparelho do Estado, Banco do Brasil, porque é uma empresa rentável, está dando lucro para o governo, agora o dia que deixar de dar lucro, com certeza o governo vai eliminar. Petrobras, gente, é um caso diferente. Petrobras é um caso diferente. Pouco tempo atrás, vamos supor, vendeu, privatizou a Petrobras, um grupo lá, comprou americano, não sei, japonês, chinês, compraram Petrobras. O cara é dono da Petrobras. Teve um tempo, foi recente isso aqui, vamos supor que isso aqui é um barril de petróleo, gente. Certo? Um barril de petróleo. Esse barril estava custando 60 dólares. Aconteceu um fato mundial, esse barril, não é que ele está mais gordinho não, viu gente, o mesmo tamanho, viu, de um dia para outro, passou para 90 dólares. O Brasil comprava a 60 dólares. Tá? Brasil. Cara, você, você, você é dono do barril. Você vai vender, você vai vender o seu petróleo para o cara que paga 60 ou para o cara que paga 90? Para quem você vai vender? Para o cara que paga 90, claro. Certo? Então não pode, porque aí já tem que, então a empresa, é uma empresa, claro, cidade de economia mista, mas ela tem uma uma missão social gigantesca. Imaginem, gente, um dia sem óleo, sem diesel, em todos os postos de gasolina do Brasil. De novo, um dia sem óleo, diesel, em todos os postos de gasolina. O que vai acontecer, gente? Guerra civil. Então o Petrobras continua no aparelho do Estado por questões de segurança nacional. Isso foi o motivo. Bacana? Então esse é o setor. Claro, esse é o quarto setor, qual é o critério de avaliação? Eficiência. Qual é o remédio? Privatização. Na prova pode cair também o que? Desestatização. Esse é o setor das empresas estatais que não puderem se privatizarem, deverá implementar contrato de gestão. Lembra do BB, 25% do lucro. Pronto. Expliquei para vocês os quatro setores. O que você tem que saber? Gente, saber o serviço que cada setor presta. Vocês tem que saber o diagnóstico e o remédio que foi feito. Isso aí. Além disso, nós vamos falar aqui, gente, de forma de propriedade. Olha só, presta atenção aqui. Aqui você está estudando o que? O aparelho do Estado, não é isso? Do Estado, que pertence ao Estado. Comigo, cara. Comigo. Papo reto aqui, comigo. Comigo. Com base nessa minha afirmação, que estamos estudando o aparelho do Estado, o Estado tem três propriedades, propriedade estatal, privada e pública no estatal. O Banco Bradesco, qual que é a propriedade dela? A, estatal. B, privada. C, pública no estatal. D, nenhuma das anteriores. Qual é a resposta? D, nenhuma das anteriores. Por que, gente? Porque o Bradesco não faz parte do aparelho do Estado. Ele está fora. O professor foi pegadinha, mas para você acordar. Meu, aqui, vou repetir duas vezes e depois aprofundo. Cara, aqui, propriedade estatal pertence ao Estado e o Estado que deve executar. Propriedade privada pertence ao Estado, só que será administrado pelas regras de mercado. Propriedade pública não estatal é do Estado, só que não será administrado pelo Estado. De novo, propriedade estatal é do Estado e o próprio Estado administra. Exemplo, professor. Banco central é propriedade estatal? Sim, professor. É administrado pelo próprio Estado? Sim, professor. Então, o que é isso? É uma propriedade estatal. Propriedade privada. Banco do Brasil é do governo? É. É do Estado? É. Caixa econômica é do Brasil? É nossa, brasileira, estatal? Sim. Só que é administrada pelas regras de mercado. Não pode ter o quê? Privi, Légio, Baima, fio. E o terceiro, propriedade pública não estatal. Gente, o hospital que foi publicizado ainda é do Estado? Sim, é do Estado. só que ele não é administrado pelo Estado. É administrado por terceiros. Esses terceiros nada mais é do que a própria sociedade. propriedade. O que Marilyn? Isso.